Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou fazer um vídeo rapidinho aqui. Muita gente tem me perguntado como que eu adubo as minhas orquídeas no meu tronco, tá? Nos vídeos anteriores aí as pessoas me perguntam, às vezes eu respondo por lá mesmo. Mas hoje eu vou mostrar aqui a cores e a vivo pra vocês. Gente, eu uso, do mesmo forma que eu adubo nos vasos lá no meu orquidário, eu adubo o meu tronco. Eu uso esse forte manutenção para orquídeas, tenho o de floração também, mas eu só uso de manutenção. Já acho que dá muito bom resultado. E uso o Vitagold, que a maioria das pessoas aí se for olhar que usa ele também. O Vitagold eu vou intercalando, uma semana eu uso o Vitagold e uma semana eu uso o forte manutenção para orquídeas. Então num litro d'água, o Vitagold eu uso, se for um litro d'água eu uso 10 gotas. Mas eu já usei semana passada, então eu vou estar usando o forte manutenção. Porque o Vitagold é pra raiz, né? Então, num litro d'água eu uso uma colher de café. Então a minha medida, gente, é essa colherzinha aqui, ó. Que ela dá uma colherzinha de café. E aqui, eu ponho assim uma medida rasa, não muito cheia demais, né? E aqui tem um litro d'água. Aí eu misturo aqui, né? Nesse um litro d'água. Misturo bem misturadinho. Ó. Já deu uma molhada na minha orquídea, tá? Já deu uma borrifada de água nela. Porque a minha orquídea no tronco, gente, eu borrifo a água nela com esse borrifador aqui menorzinho aqui, né? Que eu já mostrei pra vocês. Então, já deu uma borrifada nela pra poder, tipo, na hora que colocar esse adubo aqui, ele aderir melhor nas folhas da orquídea. Aí eu só não molho, quando tem haste floral, eu não molho as flores, né? Nem a haste floral. Molho as folhas e as raízes. Então, é assim que eu faço, ó. Ele é azulzinho assim mesmo, viu, gente? Aí eu venho, gente, e borrifo nas folhas. Ó. Simples assim, ó. E com esse borrifador também, eu conservo mais... Aqui tem uma haste floral aqui, ó. Não vou jogar nela, tá? Vou jogar só nas folhas aqui. Jogo nas folhas e nas raízes, tá? Nas folhas e nas raízes. Vou jogar até na minha bromela aqui, eu vou jogar. E esse borrifador é bom porque com isso eu não vou apodrecer o meu tronco, né? Vou conservar o meu tronco mais. Se eu ficar encharcando o meu tronco com água da mangueira no tronco todo, ou água da chuva, né? Chuva e sol. Chuva e sol. Eu vou acabar com o meu tronco. Por isso que é igual eu falo, que eu só mantenho ele aqui, nessa garagem aqui. Que aqui, ele pega um sol da tarde, mas aquele sol que já está indo embora. Então não é um sol muito forte. Aqui, ó. Vou jogar, eu faço assim, ó, gente. Borrifo por todo. Vou acabar de borrifar aqui e vou mostrar pra vocês. Então é assim, ó, gente. Eu já joguei nas outras lá. Vou encher esse tronco demais de orquídea, né? Que vocês já sabem que já aconteceu um desastre com ele, que eu estou reformando ele porque ele quebrou. Então, por isso que ele está com pouca orquídea. Então, gente, é isso aí que eu faço, ó. Não tem segredo nenhum. Jogo nas folhas e nas raízes, tá? Vou ali jogar naquele tronco meu da trepadeira pra vocês verem. Isso aqui é aquela trepadeira minha de floriza amarela, gente. Aí, eu plantei essa orquídea nele também. Olha lá, as raízes até saíram já pra fora ali. Já estão até com brotos novos aqui, ó. Olha os brotinhos novos aí, ó. Aqui, ó. Como é que ela saiu na manta aqui, ó. Não sei se está dando pra vocês verem. Aqui já está escurecendo. Então, deu muito certo aqui também. Então eu jogo assim, tá, gente? Então, gente, não tem segredo nenhum, tá? É assim que eu adubo. Pra quem perguntou aí, é assim que eu adubo as minhas orquídeas no tronco. Da mesma maneira que eu adubo lá no orquidário. Aí, sobrou esse restinho aqui, eu vou jogar lá nas minhas orquídeas lá do orquidário. Então, eu espero que vocês tenham gostado.